Música Bom, hoje a gente entrevista o elenco de Chorar de Rir, comédia que estreia agora no dia 21 de março nos cinemas, estrelando Leandro Hassum e Rafael Portugal. O primeiro trabalho que vocês fazem juntos? Primeiro trabalho juntos foi. A gente já fez um outro que ainda não estreou. É. O irritamento do pessoal do coração da Selva, que é o coração de Leão. Só que há muitos anos atrás eu fiz uma figuração e dentro do meio dos figurantes, o fichão de figuração falou assim, preciso de um rapaz pra passar aqui que vai interpretar junto com o Leandro Hassum, vai contracenar com ele e vai apertar a mão dele rapidamente. Era uma cena que ia atravessar a rua e o cara apontou pra mim. Falei, caraca, e agora? Aí ele atravessava e falava, como é que você tá? Não sei o que, e aí o povo lá. Aí vi um carro e atropelava ele. Eu era esse cara, que antes de ele ser atropelado, falava com ele. Os caras de pau. Os caras de pau. Nossa, que massa, eu contei essa história. Eu falei com ele. E agora como foi voltar a trabalhar com o Leandro Hassum, sendo antagonista do filme, né? Foi muito emocionante. Mas legal que a filha dele já havia me assistido no teatro duas vezes. Ele é fanzassa. Acho que a minha filha não foi vendedora. Vietra. E quando eu cheguei no meu primeiro dia de gravação, eu entrei e aí tava procurando local e ele de longe falou, sou muito seu fã, hein? E aí eu olhei, eu falei, gente, é de verdade, realmente vou gravar com o Leandro Hassum. E esse elenco da Otávio Miller, Natália Lasca. Não, tá falando de mim, continua de mim. E trabalhar, enfim, cara, foi um presente. É um presente esse filme pra mim. É um presente pra todos nós, assim. Eu tava falando assim, A gente tem uma gama de atores de diferentes estilos fazendo esse filme e de diferentes tipos de humor, né? Desde o Perfeito Fortuna, que é um cara que vem da época do Asdrúbal. Total. A Jandira, que é da escola do Teatro de Paulistão, uma coisa absurda, talentosa. Até a modernidade. Bom, eu aqui tô até devendo falar da Monique Alfradique, que é uma mulher linda e um talento de corrente. E o Rafael Portugal, que hoje é uma das minhas referências de humor. Nindo? Não, Nindo aí já é... Aí ficou o meu ator. A gente tem que trazer a Monique até pra dar uma conta balanceada. Mamãe me levou pra me registrar. Chegou lá no cara, o cara falou assim, Então é menino ou menina? Minha mãe falou, comediante. Sabe o nome que mamãe me deu? Nilo Perequê. E o que existe do Nilo no Leandro Hassum? Você já se viu naquele momento do Nilo, de falar, putz, todo mundo só me olha como um cara de comédia, eu quero fazer alguma coisa diferente? Não nesse sentido de querer fazer drama, mas isso eu nunca tive essa coisa. Eu sempre quis fazer trabalhos que me divertem, que me tiram das zonas de conforto e que eu me divirto fazendo. Mas logicamente que no início de carreira, a gente estava até falando aqui ainda agora, que o parente fala assim, você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Ah, sou ator. Mas eu nunca tive na televisão. Não, mas sou ator de teatro. Ah, quando você fizer a televisão, pode pedir autógrafo. Aí você entra na televisão. Aí fala assim, então, agora eu tô na televisão. Vai pedir autógrafo? Quando você fizer uma novela, eu vou pedir autógrafo. A sensação que você tem é que isso nunca vai acabar. Quando você ganhar o Oscar, aí... Entendeu? Então, se você for buscando os teus resultados, baseado no que os outros esperam de você, isso é uma grande cagada. Eu tenho grandes amigos, assim como eu tenho certeza que é o Rafael também, que são extremamente talentosos, mais do que nós somos, e que não têm as vezes chance. Total. E que estão fazendo, estão vivendo a arte, tá? Sem vergonha nenhuma disso. Mas, tipo assim, não são reconhecidos num grande veículo, mas são pessoas que são um sucesso, que são extremamente talentosas, que têm uma técnica de humor, de tudo, assim, mas que, de repente, não teve o Star Quality, não teve o momentum, né, da coisa acontecer. E é isso, assim, se eu posso dizer com você, assim, lógico, eu já passei por dramas dentro da minha profissão, disso, de exigências, recentemente, por questão do emagrecimento, toda essa cobrança, mas aí que vem a tua maturidade, você ser o dono da sua história. Quando você é dono da sua história, ninguém muda a sua história. Você é que faz. Pesquisas apontam que Nilo Perequê é o favorito e melhor comediante. Você tem medo de perder? Vou falar pra você. Gente, Nilo, vem a mais. Obrigada, Nilo. Com a Carol, com o Caíto, e vocês fazem os fofoqueiros do filme, né? Vocês assistiram muito o programa de fofoca pra desenvolver os personagens. Como que foi o processo de criação desses dois personagens? É, o índio, que é o personagem que eu faço, ele é uma mistura mais dos programas de jornalismo policial, do que necessariamente de fofoca, assim, né? Quando a gente foi compor o personagem, o Tonico curtia mais essa onda desse cara mais agressivo e tal, um pouco o que eu faço no Choque de Cultura também. É uma mistura, é um Rogerinho do Engar no TV Fama. O cara errado no lugar errado. E aí ficou interessante, né? Porque combina bem com o personagem. A minha, como eu faço duas, né? Faço as gêmeas, a do estúdio, que quando você anda com ele, ela é careta, então é bem diferente do que ele faz, né? Tem esse setinho. E a da rua é a que é a louca, né? Vai, puxa, pergunta coisas idiotas. Enfim, é ela que gera a bagunça, né? E a do estúdio, ela é mais... E é mais TV Fama do estúdio, né? É, total, né? Total. Não, a da rua também, as perguntas, como tá o coração e tal, né? A da rua também, é verdade. E pra finalizar, eu gostaria que vocês convidassem o público do Notícias da TV pra assistir o Chorar de Rir no cinema. Uma família pronta pra enfrentar figuras muito divertidas que vão fazer você rir tanto, mas tanto que você vai até chorar de rir. Alô, pessoal do Notícias da TV, tudo bem? Olha quem tá aqui. Gente, quem está jantando o meu aparelho aqui? Bom, estamos vendendo aqui agora uma maravilhosa cápsula. Mas se você não quiser comprar, você pode, a partir de 21 de março, e aí os cinemas assistir Chorar de Rir com esse rapaz aqui, aqui nas horas vagas, vende pamonha. Alô, pamonha, falei que mamãe gostou? Ah, papo, não. Você é que a pessoa vem de galerda, né? Vem lá, dia 21 de março. Sabe de porra? Vem. 21 de março, tralhe em todos os cinemas. Não perca. Comigo, Leandro Rassum, como ele disse. E Rafael Portugal. É nóis. Não perda. Não perda. Vai fazer o porro. E aí Não perda. Não perda.